Spice Girls é sempre um bom assunto, né Pops? Imagina se nós fizéssemos uma versão brasileira delas. Pops, hoje versão brasileira tem conosco Michael Santini. Olá, meus amores. Ator, youtuber. E hoje vai me ajudar a escolher uma versão brasileira especial. Adoro, bora. Mas antes, vamos lembrar um pouco delas. A Ice Spice Girls. Ícones. Então vamos lembrar os apelidos delas? Bora. A Melanie B era a... Não lembro. Scary Spice. Começou bem, né? A Melanie C é a esportista, a Sporty. Isso, Sporty Spice. A Emma Bunton. Baby Spice. E a Jerry Hilliwell. Ginger Spice. Ginger, isso. E a Victoria Beckham. A Posh. Posh Spice. A chiquezinha. Ai, meus amores, tá? Ai, eu adorava Spice Girls. Agora vamos à sua missão. Tá. Vamos escolher novas Spice Girls no Brasil. Quem seriam elas? Vamos lá. A Mel B, eu acho que poderia ser a MC Rebeca. Ia ser perfeito. Beca, tu é mara. A Baby Spice, eu acho que poderia ser a Luisa Sonza. Mara. A Emma. Posh, eu colocaria a Anitta. Quase o combate aí. É isso que eu ia falar. É praticamente um combate. Ah, elas já adiantaram pra gente no nosso serviço, né? A Sporty, eu colocaria... Eu vou colocar a Foquinha, porque eu acho que ela tem uma super vibe. Sim, super vibe. Já bota ela no grupo aí. Falta quem? A Ginger. A Ginger, eu colocaria a Mandy Candy. A YouTuber Mandy Candy. Mandy Candy, pode ser a Mandy Candy. E você, Pops, quem seriam as suas Spice Girls? Aquelas Spice Girls particulares, assim, que vocês escolheriam. Brasileirinhas. Manda na minha rede social e na rede do Michael, porque a gente também quer saber a sua opinião. Por favor, Anja, conta pra gente. Até a próxima, Pops. Tchau, tchau.